Em menos de 5 minutos, você vai aprender um jogo para jogar sozinho ou com mais pessoas, usando praticamente só 5 dados. E se você nem tiver 5 dados, dá para usar algum aplicativo para rolar dados. Aqui quem fala é o Vini, e o jogo dessa vez é um clássico chamado Yahtzee. A ideia dele é fazer jogadas, combinações com os dados, mais ou menos como no pôquer, para ganhar o maior número de pontos. Todas as combinações estão em uma ficha de pontuação. Na descrição tem a ficha do jogo para imprimir. Ou você pode fazer o que eu faço, que é usar um aplicativo. Eu deixei também os apps grátis que eu recomendo, tanto para Android quanto para iOS. Na seção de cima, as jogadas são rolar várias vezes o mesmo número. Várias vezes o número 1, várias vezes o número 2, incluindo se rolou só uma vez aquele número. E a pontuação é a soma dos dados que caíram com aquele número. Na seção de baixo, as jogadas são trinca, 3 dados iguais, quadra, 4 dados iguais. Para essas duas, a pontuação é a soma de todos os dados. Sequência curta, que são 4 dados, numa sequência como 1, 2, 3, 4. A pontuação é fixa, 30. Sequência longa, que são todos os dados em sequência, como 2 a 6, vale 40. Full house, quem joga pôquer sabe o que é. É uma trinca e um par, vale 25. O espaço chance sempre pode pontuar. Ele é a soma de todos os dados. E por último, o grande yaxie. Todos os dados iguais, sempre vale 50. Na vez do jogador, ele rola todos os dados e ele tem direito a mais duas rolagens. Para essas outras rolagens, ele pode manter alguns dados e re-rolar só os outros. Inclusive, ele pode re-rolar dados que ele tinha mantido antes. Depois de três rolagens, o jogador é obrigado a parar. E ele pode parar antes, se quiser. Aí ele sempre vai fazer uma anotação na ficha, ela é obrigatória. Essa anotação, geralmente, é de qual jogada ele conseguiu. Por exemplo, se eu tirei quatro vezes o número 2, eu fiz uma quadra. Eu posso escolher onde anotar, caso tenha mais de uma combinação para os meus dados. No mesmo exemplo, eu também poderia escolher o espaço da trinca, o espaço de quantidade de 2 na seção de cima e, como sempre, o chance. A outra anotação que eu posso fazer é zero. Em qualquer espaço, não importando o que eu rolei. Você tem que fazer isso quando não conseguiu nenhuma combinação. Mas você pode optar por isso quando acha que consegue rolar algo mais valioso. Vamos supor que eu rolei três vezes o número 1 e o meu espaço para a quantidade de 1 já está marcado. Eu podia anotar essa jogada na trinca ou no chance, mas aí eu achei essa soma baixa. Então, em vez de eu marcar ela, eu marquei zero no espaço do Yatsi. Porque, por um lado, eu achei o Yatsi improvável de eu fazer, mas, por outro, eu achei bem provável eu fazer uma trinca ou um chance mais altos depois. Depois de marcar, é a vez do próximo jogador. Você não pode marcar num espaço seu já marcado. O jogo termina quando a ficha estiver completa. Portanto, depois de 13 turnos para cada. Ganha quem fizer mais pontos. E jogando solo, você tenta sempre bater o seu recorde. Os jogadores que marcarem 63 pontos ou mais na seção de cima ganham um bônus de 35 pontos. E tem algumas regras se o jogador fez um Yatsi, mas ele já tinha anotado algo no espaço do Yatsi. Eu vou colocar nos comentários. Eu ainda tenho minha análise para fazer, mas se você já gostou dessa dica de jogo, clica no botãozão vermelho e se inscreve, porque eu vou mostrar mais jogos como esse. A forma exata de rolar dados no Yatsi, três vezes no máximo, escolhendo o que manter, é utilizada em vários outros jogos, como o King of Tokyo e o Bang the Dice Game. É claro que tem muita sorte envolvida aqui, mas você se surpreende com as decisões que tem para tomar. Onde anotar sua jogada, em qual linha marcar zero. Ele tem uma característica que eu gosto muito, que é a possibilidade de você partir para o tudo ou nada se você está perdendo, já que você sabe qual é a pontuação dos outros jogadores. Mas claro, o principal é a simplicidade e a mobilidade dele. Para quem não gosta de usar celular, papel e caneta também é prático. Mas como eu disse, nem precisa ter os dados físicos. Eu apresentei o Yatsi para um grupo de amigos médicos e ele virou a febre da residência. Muito obrigado pela sua atenção, confere a playlist que está na tela, que é só de jogos caseiros, e a gente se vê no próximo vídeo.